Oi gente e aí como vocês estão? Oi gente, hoje eu vou comer de mão viu, ela tá torta um tamanho. Deixa eu ver se eu ajeito aqui pra gente. Ficou boa? Mas já tá torta. É o tripé. Olha, foi mesmo. Hummm, a gente vai ficar assim. Ó nossa comida ó, aí ó. Olha gente, aquele franguinho, hoje eu vou comer de mão, que delícia. E olha, pimentinha ó. É bom, que delícia. E é isso né, vamos comer, vamos jogar do enxobuxo. É. Macarrão, arroz, esmagadinha e garinha e feijão. Vamos comer. Pimenta. Ó a farinha, olha. Farinha, farinhada. É, farinhada mesmo. Isso, é isso. Vou botar um pouquinho de pimenta aqui logo. Hummm, ó. Tá vendo? Vamos jogar do enxobuxo. Hummm. Ai gente, tomara que não dê direito ao torado. Também ela mesmo. Deus ajude né mãe. Hummm. 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 É delícia, olha. Hummm. Sai, mosca. Oxe, tu é besta aí. Olha que delícia. Eu botei feijão. Não queria molhar, senão queria bem sequinho. Hummm. 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 Hummm Hum... 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 Hum, muito bom. Imaginando que eu estou lá. Mãe, foi salto. Precisa, achar uma delícia mesmo. Também. Tá. Ai, meu Deus do céu. Mas melhora mesmo. Melhora não é hoje? Mastiga, viu, filhão? Já me duro, enche o bolso. Né, gente? É assim mesmo. Faz jogaduras encher o bolso. Espera aí, mãe, que eu já vou deixar o negócio aqui. Vai para a comida direita, eu estou a orar, mãe. Está acabando farinha. Mimor. Acho que já quer dizer que eu estou comendo muita farinha, gente. Vixe, misericórdia. Que tipo é esse, hein? Meu Deus do céu, olha. Está ardendo mesmo. Está ardendo? Olha, gente, que delícia. Não era para eu ter botado nem macarrão, gente. Eu não ia botar macarrão, não. Para ficar bem sequinho, sabe? Aquele caldinho gostoso. Mais de mim, mas... Mas é isso, viu? Ó. Ô. A famosa pega. Olha o pezinho hoje aqui. É. Outra que eu guardei. Aqui é o quê? Coisa do coisa. O asa. Uhum. Aquela que eu comi. Aquele que eu guardei. Ô, meu Deus. O que não deu direito o doutorado? Mamãe, conversa. Mamãe, conversa. Gente, como vocês estão? O que vocês comeram hoje? Uhum. 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 Eu já comei o feijão todo. Não mistura comigo, não. Quis-ví. Uhum. 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 O frango dá muito bom. Aça é aquele também. É mesmo. Uhum. Uhum. Vou começar, mãe, por causa do dedo. Uhum. 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 Gente, eu não sei se vai dar direito ou não. Se carro eu botar. É. Mas ele é muito, porque eu fico amantando mesmo. Uhum. Vai comer. Isso não vai ficar doente mesmo. Uhum. Eu vou comer quando nós estamos com saúde. Porque quando nós estiver doente, a primeira coisa que ele tem que cuidar é, mãe. Deve ficar do mesmo, é. É. Vamos dar caso de encher o bucho. Uhum. Eu não vou perder o vídeo, né? Eita, vamos ver de novo, ué. Eita. Ué. Eita misericórdia. Põe nada, minha filha. Eita, quando eu for comer, minha barriga vai ficar por lá tudo. Uhum. Quando eu for comer, quando eu for comer. Eita, pequena farinha, gente, aqui, viu? Não é pra isso. Ué. Eita misericórdia. Meio litro de farinha. Uhum. Uhum. Tá bom, viu? Hum. A gente tá mesmo. Hum. Eita. Gente, eu tava fazendo calor, eu tomei banho, lavei meu cabelo. É. Meu cabelo já tinha uns dois anos que eu não lavava. Sai, meu irmão, meu irmão. Obrigado. De nada. Hum. Hum. Eu lavava o cabelo mais de dois anos. Uhum. Amigo, hoje eu lavei. Gente do céu. Quem disse que não tava meu cabelo? Sujo, viu? Uhum. A pessoa com dois anos que eu lavei o cabelo, não diga aí. Hum. Não é, mãe? Eu fui mesmo. Dois anos que eu lavei o cabelo, não foi? Não, não foi. E aí também, você já tem uns quatro anos que eu lavei. Hum. Né? Hum. Ô Deus, obrigado, meu pai. Que nunca falte na minha mesa, nem na mesa de ninguém, no nome de Jesus. Amém. Hum. Hum. Nunca mais tinha comido de mão, não foi, gente? É. Hum. Nossa. Pode adiantar com essa mesma, mas eu tinha com, é com quiabo mesmo. Me fudeu pra comer quiabo, né? É, bom mesmo. Não tinha quiabo pra botar na galinha. Uhum. Gente, essa galinha eu fiz fazendo live. Obrigado, viu? É. Hum. Não sei se você estava lá na live e passou na magia. Muito obrigado mesmo, nas duas lives, viu? Hum. 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 A farinha está me talando. E água? Sei lá, gente. Deixa eu ver se desse. Eita, porque, gente... Eu vou dizer, comecei farinha. A gente não enche a barriga bem, não. Mas eu não estou me dando muito com farinha, não. Uhum. Porque, às vezes, me dá um azia. Principalmente quando eu como junto com pimenta. É uma azia, gente. Vocês nem sabem. Eu não tenho problema de ressecamento comer farinha, não. Posso comer um litro de farinha seca. Graças a Deus. Tem gente que não pode comer nem com os caras de farinha, né? O jor é ressecado. Eu não. Você nem sabe que é ressecado? Uhum. Hum. A gente vai pegar um pão de água, porque eu já vejo. Ah, assim mesmo. Meu Deus, eu estou com medo de estar direito a atorar, né, gente? É isso aí. É assim mesmo. Não, eu estou tirando. Mãe, está no... Coisa que está balançando a coisa aí. Uhum. Quer farinha, mãe? Não, meu. Obrigado. E você? Não, tá bom. Já cheguei de farinha aqui. Já botei... Meio até de marmo... Olha, esse copo, gente. Estava cheio. Ué? Uhum. Hum. Hum. Você acha que eu come farinha? Hum. Hum. Ainda tinha macarrão e tudo? Nossa. Hum. Como a carne, mamãe? Ué? Quando eu come a comida, a gente deixa a carne. Deixa a carne e a galinha mesmo. A galinha? Não, eu esqueci. Nem a carne, nem a galinha. Hum. Amanhã. É, eu não sei o que eu come. É para comer só carne e só para o mesmo. Amanhã? Uhum. A galinha nem acabou. Não tem nada de comer. Está para você que vai comer amanhã. Então, está certo mesmo, filho. A única coisa dessa vida que nós temos é comer. Uhum. Não leva a nada. Uhum. Outra. E quando cai doente, a barriga fica vazia. Fica fraca. A barriga fica vazia para comer. A barriga fica vazia. É louco. Está vazia. A barriga fica vazia. A barriga fica vazia. Isso aí, gente. Vou juntar a roupa. Precisa fazer alguma coisa, alguém tá chamando aí. Já não. Eu não sei. Juntar a roupa. Bota aqui mesmo pra impimentar. Aí bota aqui nesse pé de galinha aqui. Eita diacho. Bota aqui. Beleza. Porque dá pra sentar lá, mãe. Ó, água aqui. Vou beber. Tá bom? Tá bom mesmo. Ai gente, quando der assim que vocês estão pedindo pra fazer live, né? Final de semana. Dia de sábado assim, né? Uhum. Não se preocupa não, viu? Quando tu mais do lado, fazer tudo certinho aí eu faço. Tá certo mesmo. Um. 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 Tá certo. Um. 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 No por sua conta, tem que ter inteligência para trabalhar ou você edita ou você deixa mudo para não perder o vídeo a pessoa se lasca para gravar um vídeo, para editar quando você colocar lá no youtube, dá aquele cifrão vermelho misericórdia, o cifrão amarelo ainda vai o pior é o vermelho que delícia, muito bom quando eu beber mais um copo de água, minha barriga está deste tamanho vai fazer que nem jogo é bom né mãe? é bom, é bom demais o cara ontem falando, ou no vídeo rapaz, eu vou dizer que tem gente que gosta de se meter na vida dos outros como que a dele fosse um exemplo, como que ele pode botar as comidas na mesma gente gente aí quando a gente comenta alguma coisa as pessoas chamam de ignorante se deixar um comentário aí, eu vou comentar nas alturas que está o comentário da pessoa não é? se for um comentário com carinho, vai ser com carinho se for com ofensa, eu já desico não quero botar palavrão né? hum... eu gostei como bebendo água você também você também esse ser humano deve ser o que? um santo do altar né? Se você estiver comendo, tomando uma cerveja Não sei que tipo de gente são essas não Você não vai achar assim, cada um vai cuidar da sua vida, né? Todo mundo adulto faz o que quiser Hoje em dia, nem os pais não estão cuidando do fio Não estão mandando mais, porque eles fazem o que eles querem Isso mesmo, barriga? O que lava a roupa dele, bota a comida na mesa Mas nem um sete tipos de gente que ficava Deixando certos tipos de comentário Como que ele trouxe exemplo na vida Quando tu mandar pis pra mim, tu tem direito de dar o palpite na minha vida Mas não é pique baixo não, pique salto, de um milhão em diante Eita, meu Deus Gente, o bucho tá inchando Deixando mesmo A farinha tá inchando, bebi água Eita Eita Está inchando o buchinho? É mesmo Os farinha estão crescendo Imagina aí Melito de água ou o melito de farinha com o diabo eu acho que vou fazer um canal comendo, mastigando aquelas mastigadas que eu dou para dar audiência o canal cresce ligido depois que eu comecei a botar um vídeo assim o que chove de comentário o que chove de visualizações misericórdia é bom demais como eu queria que a visualização de lá fosse que nem a daqui a daqui fosse que nem a de lá não é bom humm você gosta de ojo de galinha? ela está chupando o ojo de galinha na sala né mãe? humm como essa mãe? não estou com medo eu gosto de doutorais meu irmão humm eu ia gravar lá na frente gente mas lá na frente também hoje não foi sem som humm eu ia ter que me virar nos 30 humm 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 E ela ficou bem calduda. Você me mudou? Não sei, mãe. Ficou bem caldo. Agora não, porque já secou, né? Uhum. E eu servendo, servendo, servendo. A galinha só presta batida na hora. A galinha geral não presta não. Né, mãe? É assim mesmo. Hum. Eita. Ela chifunou, você olha. Hum. O seu? Graças a Deus. Amém. Nunca falo na minha mesa nem na mesa de ninguém. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Daqui a pouco nós chegamos a 18 mil, hein? A fé de Jesus Cristo tá pertinho já. Compartilha nossos vídeos. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Gente, assista as propagandas da gente que passa aí. Por favor. Pra você ajudar mais a gente ainda. Pra eu ter mais incentivo pra vir colocar vídeo pra vocês. É mesmo. Porque esse vídeo assim, gente, é bom que tem muita gente que não tem apetite pra comer. Quando vê a gente comendo, dá apetite pra comer. Principalmente a pessoa, às vezes, tá com uma gripe. Aí fica, né, aquele reflado. Aí você bota um vídeo desse aí, você vendo a pessoa comendo. Pra quem gosta de comer, né? Pra quem não gosta de comer, não pode fazer nada, né? Chupando um ossinho desse aí, você procura até um ovo que tiver pra você bater com farinha pra você comer. Porque comer é muito bom. E coma quando você está com saúde. Porque quando você estiver doente, a primeira coisa que vai embora, ó. É o apetite. Sua fome acaba. Nem água você quer beber. Você não quer nada. Enquanto Deus me dá pra poder me ajudar. Ele me ajuda sempre a ter comida na minha mesa. Eu vou comer sim. Eu não sou um jeito de comer assim. De manhã, tá merendendo. Eu não sou pessoa assim. Tá vindo aqui, comer aqui. Não tomar café de manhã. De noite, eu procuro qualquer coisa pra comer. Às vezes, faço cuscuz, qualquer coisa. Às vezes, eu nem como assim. Às vezes, só quando eu quero gravar um vídeo mesmo pra botar na outra plataforma aí que eu vou. Faço cuscuz, boto um pouco de carne, alguma coisa e como. Mas temos que não. O que você vê, eu comendo assim. Eu não como nem muito. Eu tô comendo assim. Às vezes, eu como muito. Pra dar volume no prato. Pra vocês verem aí. Mas eu não sou de comer muito assim, não. Tá certo mesmo. E é isso, gente. É isso. Obrigada por ter um começo de semana maravilhoso por Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pelo carinho que você tem por mim e pelo meu filho. Eu nunca vou deixar de agradecer a vocês. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo vídeo. Compartilha, comente e deixa um legalzinho que é muito importante. Para que o YouTube vê que você tá gostando e vai recomendar pra outras pessoas assistirem também. Sempre. Tchau, gente. Tchau.